O Nuno Viegas, também conhecido como METS, é um artista que veio do mundo do grafite, mas que entretanto descobriu de facto a sua carreira artística quando entrou no curso de artes visuais, depois prosseguiu para uma pós-graduação em artes visuais e performativas e acabou por fazer um mestrado em comunicação, cultura e artes, tendo se especializado em estudo da imagem. Nessa altura, o Nuno tinha um trabalho muito mais voltado para a questão do audiovisual e da fotografia, que ele achava que seriam os seus médias, que seriam os instrumentos que ele teria para desenvolver um trabalho, até que vai viver em Roterdão e acaba por descobrir, no fundo, ou redescobrir algo que estava lá com ele desde sempre, que era a pintura e o papel que essa vai ter nessa grande viragem da sua carreira, quando descobre em Roterdão esse pintor escondido que estava ali e que vai trazer de volta todo esse universo do grafite, mas não mais uma ideia de um grafite apenas de rua, desse grafite que é feito para os murais, mas, no fundo, transmitir ou transformar todo esse universo do grafite num universo que ele acabou por configurar como sendo um universo de personagens muito próprios, que ele vai transformar em pintura de grandes dimensões ou de pequenas dimensões, mas, sobretudo, vai utilizar essa ponte entre aquilo que foi o grafite no seu princípio e aquilo que acaba por ser, mais tarde, o seu trabalho. E, como ele diz, isso não é um grafite, o que ele faz, de fato, não é grafite, mas não deixa de ser, num certo sentido, uma homenagem àquilo que o constituiu desde sempre e essa paixão que ele tem pelo espaço que ele ocupa ainda hoje, sendo alguém que nasceu em quarteira, foi de quarteira para Roterdão, de Roterdão para o mundo e acaba voltando para viver em quarteira porque, de fato, o mundo já lhe pertence, por isso ele hoje pode estar por aqui e continuar a divulgar a sua arte através do seu lugar, que é o Algarve. Quando eu fui para o curso de artes visuais foi quando eu pensei, tipo, ok, vou tentar uma carreira no mundo das artes. Até aí nunca tive o sonho ou a aspiração de vir a ser um artista ou de fazer vida da arte. O grafite surge em 99, eu tinha 14 anos na altura e foi tipo uma moda que apareceu em quarteira e no meio de muitas modas aquela foi uma que eu peguei junto com o meu grupo de amigos na altura e foi uma que ficou, foi algo que eu experimentei, que eu gostei e que ficou, mas nunca tive aquela ambição de eu vou fazer profissão pelo grafite. Mas pronto, foi tipo aquela ligação que teve sempre ali e depois, mais tarde, me veio fazer, após eu desistir a um curso de engenharia de informática, eu fiz quatro matrículas em engenharia de informática. Tive três anos e meio, a meio do quarto ano desisti, porque aí sim eu pensava, tipo, ok, informática, profissão do futuro, vai ser bem pago, se eu tenho sucesso aqui, pronto, vou ter uma boa carreira e vou ter uma vida confortável. Quando desisti de informática, de engenharia, foi tipo um ato de coragem o desistir, mas depois fiquei completamente perdido porque, pá, pronto, olha, durante esses anos todos planeei estudar informática e fazer a minha vida de seguida em informática. E pronto, houve ali um momento, tipo, eu também não queria deixar de estudar, não queria ficar por ali, para mim é muito importante nós continuarmos a crescer, continuar a aprender, mas, já, não vou aprender só porque este conhecimento vai ser valioso no futuro. Se eu for aprender alguma coisa, tem que ser algo que eu realmente goste e que eu realmente me sinta interessado. E estava lá o grafite, que na altura eu até nem pintava muito, mas havia aquela ligação forte, e decidi, assim, um dia, olha, vou experimentar e vou estudar artes. E eu costumo dizer que desde o meu primeiro dia de aulas em arte, que eu todos os dias acordo de manhã, tipo, ok, bora, vamos outra vez. E antes disso eu acordava muitas vezes, tipo, não, eu não quero ir para a escola, eu não quero encarar este dia. Desde aí sempre tive muito, 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 muito ânimo, digamos, no meu dia a dia. Esse trabalho era, esse tipo de obras que eu estava a produzir na altura, era tudo aquilo que eu pensava no qual a minha carreira iria assentar no futuro enquanto artista. Se me perguntassem o que é que eu fazia enquanto artista naquela altura, eu, instalação, vídeo, fotografia, essa era a minha cena, era aquilo que eu gostava mesmo muito de fazer. A questão de eu ter pegado nesse tópico vem mais uma vez um bocado da minha experiência com o mundo do grafite e a questão do anonimato e do, pronto, de querer ter a minha privacidade e querer poder esconder, tipo, o meu eu se eu quiser. E mais tarde, quando eu começo a pintar, volto outra vez esse tema com muita facilidade e o grafite está sempre ali, tipo, como que tem uma linha que de vez em quando lança-me, tipo, uma faísca e eu agarro e tipo, ah, está aqui. Esse trabalho, de certa forma, o meu projeto de mestrado parou ali e aquele tema também parou ali. Eu continuei a trabalhar sobre as mesmas técnicas, sobre os mesmos médiums, digamos, mas a carreira que tenho hoje em dia é tipo 95% de pintura, algo que nunca me passou pela cabeça que iria a ser. Então, eu fui para Rotterdam em 2014, novembro de 2014 e nessa altura a minha ideia era eu tenho que sair de Portugal, eu tenho que dar uma oportunidade a mim mesmo de conhecer, de explorar, de, pronto, tentar pegar outro rumo na minha vida e na altura eu não tinha ideia do que é que eu ia fazer e eu fui para a Holanda com, pronto, tive várias pessoas que me incentivaram muito a ir e uma das pessoas que me incentivou muito foi a Dona Paula e a Dona Paula trabalhava no departamento de Erasmus da Universidade do Algarve e ela disse, tu vais e candidatas a esta bolsa Erasmus+, e sempre dá uma ajuda enquanto estiveres lá e pronto, já é um estágio profissional. E eu fui para lá com esse pensamento, mas sem saber, tipo, o que é que eu vou fazer e eu tinha, tipo, três opções prioritárias, digamos, que seria ou eu vou trabalhar na área da fotografia, ou eu vou trabalhar na área do vídeo ou, a melhor opção de todas, eu vou virar artista a sério. E pronto, eu cheguei a Rotterdam e eu contactei, tipo, praticamente todas as agências de fotografia da cidade, todas as agências de multimédia da cidade que trabalhavam especialmente com vídeo e também quase todos os artistas da cidade. e tive muito poucas respostas, tive algumas respostas que depois me vieram, tipo, resposta no setor do multimídia, que eu depois fiz uma entrevista só para conhecer, porque a pessoa disse, olha, não tenho nada para ti, mas se quiseres vir aqui, conhecer-te, tipo, vem cá, fala e pronto, logo sei o que é que parece aí. E daí surgiu uma oportunidade, ponto, para a minha primeira exposição em Rotterdam. Ou seja, eu fui conhecer uma pessoa do mundo da multimédia que me mandou para uma galeria, de certa forma. Mas quando a pintura aparece, é... pronto, eu no meio disto tudo, já tinha esgotado tudo, não tinha, assim, grandes respostas positivas nos meus e-mails e havia só um sítio que faltava eu ir bater à porta e eu tinha dito, há uma galeria numa rua de Rotterdam e eu vou lá e vou falar com o dono e vou tentar ter um estágio naquela galeria, porque é, tipo, o último recurso. E é uma história engraçada, porque eu nesse dia de manhã saio de casa, ok, vou para a galeria e a meio do caminho eu disse, não, olha, vou virar nesta rua e, tipo, vou dar uma volta maior. E quando eu estou a entrar nessa rua, está um rapaz a pintar um mural e eu parei, tipo, não o conhecia, mas parei para ver, pronto, era algo que me interessava. Entretanto, ele não teve conversa comigo, tivemos ali a falar um pouco, eu disse, ah, sou português, estou aqui há um mês, ainda tento arranjar um estágio, não sei o quê, pronto, expliquei-lhe a minha situação e ao fim, tipo, de uma hora, disse, olha, tenho que ir embora que eu tenho que ir a esta galeria que é, tipo, o meu last shot, tipo, é a minha última oportunidade de conseguir aqui um estágio. E eu disse, qual galeria? Ah, é ali naquela rua. Ele, ah, não vale a pena ir lá. E eu, então, porquê, a galeria está fechada porque eu estou aqui a trabalhar. E eu, tipo, não, sou, não acredito. E eu, ah, olha, e também não tenho vaga para a estágio. E foi o que ele disse logo. Esse rapaz é o Timó. E o Timó veio, tipo, virou, tipo, o meu padrinho em Roteirão, digamos. Porque ele disse, não tinha estágio, mas disse, olha, se não tens nada a fazer, és novo na cidade, és sempre bem-vindo à minha galeria, tipo, passa lá para bebermos um café, para falarmos. E fui lá, ia lá de vez em quando e, à medida que me íamos conhecendo melhor, eu ia-me abrindo um bocadinho mais e, pronto, expondo os meus problemas que estavam a começar a aparecer, porque eu, basicamente, fui para a Holanda e tinha um pé de meia de 3.000 euros. E eu tinha definido que, quando eu chegasse aos 1.000 euros, eu ia voltar para Portugal porque tinha que ter dinheiro para me orientar cá antes de ficar no zero, não é? E eu estava mesmo a chegar aos 1.000 euros e um dos dias estava a falar com ele e disse, olha, tem que estar mesmo a ficar complicado, não estou a arranjar trabalho, não tenho estágio, e, tipo, não está a entrar dinheiro, só está a sair, tem que ver, porque não tenho que voltar para Portugal. E ele aí disse, olha, eu já tenho as vagas de estágio duas penenchidas, mas se realmente pode ajudar, eu abro uma sessão e vou-te admitir com o meu estagiário. E ele assim o fez. E o Timon é um pintor e, no estágio com ele, eu fazia as tarefas da galeria, que ele me pedia ajuda com, mas ele também fazia muito trabalho de estúdio e, no estúdio, ele mandou-me fazer alguns exercícios e, no meio daqueles exercícios, eu vi, pá, está aqui qualquer coisa. Tipo, eu acabava os exercícios, olhava para o meu trabalho, dos meus colegas, estagiários, e ficava, pá, eu gosto do meu trabalho, está a sair aqui alguma coisa, está aqui algo que eu não sabia que tinha e que eu poderia explorar. E foi assim que quase, do nada, aparece a vida, porque eu já tinha experimentado pintura em artes visuais no nosso curso, mas não sei, foi... Pronto, são estágios diferentes da vida, se calhar ali eu estava com uma pintura diferente, com um foco diferente e, realmente, a pintura naquele momento saiu bem e fez sentido. Durante o estágio, o Timon, tipo, nunca disse, agora vais pintar uma flor, vais pintar uma pessoa, eu disse, pinta o que tu quiseres. E eu, muito rapidamente, o que eu quero pintar é relacionado com o mundo do grafite. E, pá, as ideias são aquelas coisas que estamos aqui, de repente surge uma ideia e uma dessas ideias, quando surgiu, foi pintar uma luva de latex. Na altura, pronto, achei que seria interessante, porque, pronto, fazia referência ao corpo humano e tinha a textura do latex e, pronto, fazia a ligação com o mundo do grafite. E eu pintei essa luva e, de facto, depois de pintar essa luva, eu lembro-me super bem, estava no estúdio, já muito tarde e, já, cortava a acabar aquela tela, nos últimos momentos da tela. Eu ia acabando e olhando e estava cada vez mais com um feeling, tipo, que aquilo estava certo, que aquilo era algo com bastante essência. Para já visualmente eu olhava e estava-me a agrastar bastante e, não sei, estava com um feeling mesmo que algo ia dar certo dali. E aquela luva que eu pintei, de facto, foi um ponto de viragem, digamos, na minha vida. E, depois da luva, também surgiu a ideia de pintar a máscara com a t-shirt e a minha ideia sempre foi fazer uma interpretação um bocado leve de um mundo que eu acho que é um bocado agressivo, que é o mundo do grafite na rua, mas dar-lhe, assim, uma interpretação um bocado mais pacífica, mais calma, mais tranquila, portanto, que as minhas obras nunca têm uma sensação de uma pessoa, um feeling que está lá uma pessoa, mas nós nunca vemos a pessoa, e aí faz-me uma ligação ao privado, que era o título do meu projeto de mestrado, e remete também para isso para o anonimato, para o isto sou eu, sabes que existe, mas não sabes mais nada. E, mais uma vez, também uma referência ao nome do grafite, e nós vemos muito grafite por aí, sabemos que existe alguém com aquele nome que pinta tudo e já estou farto de ver o nome dessa pessoa em todo o lado, mas não sabemos quem é a pessoa. E essa é um bocado a essência daquilo que eu faço ainda, hoje em dia. Daí nasce, tipo, toda uma série de pinturas em que eu começo a evocar vários elementos que pertencem ao mundo do grafite, e basicamente tem sido o que eu tenho pintado nos últimos anos. é tudo, a lata, a luva, o shirt mask, o alicate de corte, vários elementos que pertencem ao mundo do grafite tradicional. Eu falo muito que eu represento o grafite, mas o que eu pinto não é grafite. e faço referência muitas vezes ao René Magritte, em que ele pinta um cachimbo, mas diz isto não é um cachimbo, é representação. E, para mim, essa é uma grande inspiração e eu identifico-me muito com essa pintura dele e traduzo um bocado isso nas minhas pinturas. Portanto, nas redes sociais eu uso muito o hashtag This is not graffiti. Eu pinto, pronto, eu tenho duas técnicas dependendo do suporte. Eu pinto em tela e pinto mural. Sempre que eu pinto mural, pinto spray. Quando eu pinto em tela, pinto com acrílico. Para mim, o facto de eu conseguir traduzir as imagens que eu traduzo, porque eu digo sempre, eu não sei desenhar. E eu consigo pintar o que pinto hoje em dia, porque, felizmente, sei usar muito bem uma máquina fotográfica e sei usar muito bem o Photoshop. Todas as minhas, todos os meus sketches são o resultado de foto-manutuações. E o conseguir traduzir essas imagens para uma pintura, acho que a única diferença que há entre mim e uma pessoa que não o consegue fazer, ou que consegue fazer muito melhor que eu, é a perceção que nós temos das coisas. Isto foi algo que eu me apercebi, que eu tenho boa perceção para o detalhe. Mas já me apercebi que, às vezes, quando eu falho alguma coisa, é porque eu não percebi, ou não conseguia interpretar um certo pormenor, um certo detalhe da pintura. E isso acontecia muito quando eu fazia sessões de estúdio na Holanda com o Timon, e um grande amigo dele, que é um grande artista também, que é o Robert Frost. E eu lembro-me estar, tipo, a pintar, acabar um segmento da pintura, passar para o outro, e o Robert apontar, não, aquilo está mal. E eu olhava para a imagem, não, está bem. E ele, está, vai ver, ajusta ao contraste da imagem. Eu ajustava e via e tipo, ah... E acho que, pronto, o foco que nós conseguimos ter e a profundidade com que conseguimos fazer uma imagem faz toda a diferença naquilo que nós conseguimos traduzir. E mais do que a técnica, acho que a perceção daquilo que nós estamos a tentar traduzir é muito importante para o conseguirmos fazer, porque se eu olho para uma imagem e não vejo a costura do tecido, eu não vou meter lá. Ela está lá, mas eu estou tão focado no resto que não vou ver aquela costura. Se não a vir, não vou meter e a pintura vai perder um detalhe, tipo, super, super, super importante. Eu perguntei-me muitas vezes o que é que se passou. Mas chegou uma altura em que eu deixei de perguntar e tipo, ok, aconteceu, aproveita, e tipo, desfruta e tira o máximo de proveito desta oportunidade. Mas acho que houve dois momentos que foram chave, digamos, e resumo sempre tipo, o sítio certo na hora certa. O primeiro momento, eu diria que foi uma exposição que eu fui em Roterdão, de um duo de artistas que são o Telmo Mil. Quando se vai a sítios, conhece sempre muita gente. E lá fora a abertura das pessoas, sinceramente, é outra coisa. Comparando com Portugal, as pessoas não olham com tantos julgamentos e não olham com... Pá, ok, quem és tu? Eu sou o Nuno, ok? E pronto, e assim eu conheci um rapaz que era o Peter, nessa exposição. E falei com ele a noite toda e não sei o quê. E chegou uma altura em que ele perguntou, ah, mas tu também és artista? E eu, sim, sou artista. E lá mostra-me lá estes trabalhos. E eu peguei no meu telefone e mostrei os meus trabalhos. E ele disse, olha, eu estou a montar um museu em Amsterdam. E se quiseres vais lá pintar uma tela de grande formato para o meu museu. E eu tipo, já, claro, bora. E foi assim, tipo, do nada, pá, eu não fazia ideia que aquele rapaz era quem era. Tipo, simplesmente começámos a conversar porque éramos dois estranhos, estávamos ali e pronto, aconteceu. Depois de eu fazer o trabalho para eles, eles publicaram nas redes sociais deles, no Instagram. Tipo, uns dias depois, recebo um contacto da Yasha, a Yasha Young. A Yasha era diretora da Urban Nation, que é o Museu de Arte Urbana em Bernim. E a Yasha foi tipo, já, é tipo a minha madrinha. Temos o Timói, depois temos a Yasha, tipo, foi a pessoa que agarrou e disse, mundo, este é o Nuno. Nuno, este é o mundo. Brinquem juntos, é. A Yasha viu o trabalho que eu fiz para a Street Art Today, na altura. E disse, olha, eu gostei muito deste trabalho, estou a fazer um museu. Gostava que eu ia chegar a vir dar uma dela de grande formato para o meu museu. Claramente que eu vou, quando e onde. E assim foi, fui para a Alemanha, para Berlim. A minha primeira experiência em Berlim foi mesmo assim, eu estava tipo deslumbrado a todo momento. Eu estava aqui, aqui estava tipo o artista que eu idolatrava desde que eu tinha 15 anos. Estava aqui, estava o Shepard Fairey, estava o Fanaka Pan, James Bullock. E tipo, todos os grandes artistas que eu seguia o trabalho e que eu, pronto. Que eu, de certa forma, idolatrava uns mais, outros menos, mas que olhava para eles com o máximo respeito. Estavam todos ali ao lado. Estavam todos a serem super amistosos. Tipo, a abraçarem-me e a dizer, ok, estás aqui, és um dos nossos. Essa, pronto, o melhor de tudo, óbvio, foi eu ter aquela grande oportunidade, mas foi um bónus super extra. Tipo, eu estar ali, falar com os meus ídolos e, hoje em dia, eles serem meus amigos e serem pessoas que me ajudam bastante. Tipo, essas pessoas não só me deram um abraço e me sentaram à mesa deles, como no dia a seguir falaram com a galeria deles, a dizer, olha, atenção, tenho-se português, não devias, devias ver o trabalho deles, se calhar vale a pena trabalhares com ele. E desde que eu trabalhei com o Urban Nation pela primeira vez, aí foi tipo, boom. Tipo, de repente tenho várias pessoas a contactarem-me a quererem trabalhar comigo e eu tipo, ah, mas porquê eu? Tipo, eu faço o meu trabalho, todos os dias eu vou no Instagram, vejo mil pessoas melhores que eu, tecnicamente. E, mas olha, tipo, chegou uma altura em que eu deixei de questionar o porquê e simplesmente, pronto, já abracei a oportunidade. Quando nós temos um coletivo, quando temos uma crew dentro do mundo grafite, usa-se esse nome, crew. Quando tens um coletivo, tipo, pronto, tens malta atrás de ti que dá apoio para tu executares aquela missão, digamos. E isso é algo que eu valorizo bastante e algo que eu acho que a humanidade às vezes devia olhar um pouco mais para o que é um esforço coletivo, para um momento de felicidade, digamos, e não somente esforço coletivo para ganharmos muito dinheiro ou fazermos um marco super relevante. Não, tipo, yeah. Tivemos todos juntos, trabalhámos, esforçámos, caímos, partimos, chorámos, mas, tipo, fizemos juntos e estamos contentes com aquilo que fizemos. E, no fim, não ganhámos nada com aquilo, a não ser aquele momento todos juntos. E aí sim vem, tipo, é esse espírito de irmandade que me une à policromia e que eu tenho grande apreço no mundo do grafite, que é muito vincado. Métis é o meu tag, a minha assinatura, o meu pseudónimo no mundo do grafite, e é um pseudónimo que está associado à policromia. A policromia, apesar de tudo, é um coletivo de artistas de grafite legal, digamos, entre aspas. E Métis é um nome que eu associo ao meu trabalho e é um nome que eu sempre usei no mundo do grafite para coisas mais legais, digamos. Um nome composto por cinco letras e é simplesmente uma mistura de letras que eu gosto esteticamente. Não é nada mais, não tem qualquer significado, só anos mais tarde eu escolher este nome é que eu vou ao Google e procuro o que quer dizer Métis. e lá descobri algumas definições que eu até me identifico, mas não houve qualquer conceito ou ideia por trás. É simplesmente cinco letras que eu gosto esteticamente e conjuguei elas de forma também que soassem de uma forma que eu gostava. Num mundo ilegal teria um nome composto por três letras porque seria mais rápido para pintar, digamos. Eu tive que sair daqui, de certa forma, em primeiro lugar porque aqui eu não estava a ver um caminho possível para eu seguir e queria explorar. Essa fase coincidiu também com uma fase pessoal que foi muito dura para mim, que eu passei com muitos problemas devido à ansiedade. E foi também tipo, ok, eu tenho que encarar este problema meu e tenho que sair da minha zona de conforto. E ir daqui para a Holanda naquela altura foi tipo, sei lá, eu estou a saltar da Torre Eiffel, um passo assim gigante. Mas sim, sem dúvida que no mundo das artes em Portugal, hoje em dia, desde que eu voltei e enquanto eu estive lá fora eu vi as coisas a crescerem e hoje em dia já começam a aparecer mais oportunidades e mais plataformas dedicadas. Mas eu entendo perfeitamente que em Portugal, comparando com o resto da Europa, ou pelo menos com a Europa Central e do Norte, Portugal economicamente não é um país muito forte. E aí eu percebo se calhar a falta de investimento no setor das artes em Portugal. Percebo ou então tento me enganar a mim próprio para que isso faça sentido, mas pelo menos no que diz respeito ao mercado da arte, eu percebo que muitas pessoas, muitos dos meus amigos não comprem arte porque de facto eles chegam ao fim do mês que eu tinha contado, não conseguem fazer poupanças e as poupanças que fazem, para eles é mais importante se calhar ir viajar do que comprar uma peça de arte. Lá fora, qualquer pessoa, se for preciso, todos os meses consegue comprar uma pequena peça de arte ou junta três meses e tem dinheiro e compra uma peça de arte. E muitos dos meus amigos na Holanda de facto consumiam arte, compravam arte, iam aos museus, iam aos teatros, pronto, consumiam cultura em geral. Cá as pessoas não têm esse maneio económico para poder, pronto, comprar, consumir arte. E isso vai se refletir nos artistas e óbvio que se eu estou lá fora, se as pessoas têm dinheiro para gastar em arte, se eu estou a vender lá fora, antes eu vou vender e o mercado para mim vai correr bem. Felizmente com todos os passos que eu fui dando, com todas as ligações, com o network crescendo, cheguei a uma situação em que pude voltar para Portugal. A minha carreira continua a acontecer fora de Portugal, mas eu posso estar sediado aqui, de novo, perto da minha família, perto dos meus amigos de infância e num sítio que eu adoro. Adoro viver em quarteira, adoro estar perto do mar, ter um clima espetacular um ano inteiro. Talvez a família tenha sido aquilo que fez mesmo, eu quero voltar. Tem, sem dúvida, um papel muito importante. Acho que a arte é um meio de unir o povo. E muitas vezes o povo perde esse sentido de união ou diálogo para nós nos agarrarmos e lutarmos por. E acho que a arte tem muito esse papel de mostrar às pessoas que existe isto que tu gostas e que tu te apaixonas e que vale a pena lutar por. E a arte hoje em dia, hoje em dia, pronto, a arte, ao longo de toda a história, sempre teve muito esse papel de comunicar com o povo e de acordar, de certa forma, o povo. E sim, sem dúvida, a arte tem um papel muito, muito, muito importante. Não só a pintura, não só a escultura, mas a cultura em geral, digamos, tem um papel muito importante na união do povo, digo eu. E acho que a união, para mim, cada vez mais, a união faz toda a diferença, faz toda a força e faz as coisas andarem para a frente. E aí